Graça e paz, queridos, amados em Cristo Jesus, povo abençoado, povo lavado, povo remido, povo preparado, povo escolhido para morar nos céus. Louvemos ao Senhor porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para sempre. Que maravilha, que coisa boa, que coisa linda estarmos aqui para adorarmos a Deus. Bão é estarmos aqui para adorar ao Senhor, fazermos a vontade dEle e Ele vai nos honrar, nos responder, nos abençoar. Porque Ele é maravilhoso e a honra e glória seja dada a Ele e Ele vai nos dar as bênçãos copiosas dos céus. Muitíssimo obrigado para você que está orando comigo, para você que vai assistir essa live, para você que está conectado, para você que faz a vontade do Senhor. Como é maravilhoso, como é bom, como é gratificante nós estarmos aqui juntos para nós adorarmos ao Senhor. Bom dia, Débora Rana, bom dia, Pastor Jaime, bom dia para mais quem está ali. Glória a Deus, chegou mais pessoas ali. Enquanto vão chegando as pessoas, nós vamos glorificando a Deus, nós vamos abrindo o coração de Deus através das nossas glorificações. Deixa eu ler aqui o nome das pessoas que está escrito no caderno e nós vamos orar por eles. Eu quero orar nessa madrugada para o Gustavo e para a Raíssa, para o Frávio, para a Denise e para o Fravinho. Vamos orar também para o Neto. Também eu quero orar para a Natália, para a Daiane, para a Giovana, para a Nayara, para a Isabela, para a Joélia, para o Joaquim Ursinho. Vamos orar para o Pastor Jaime, para a Zé Finha, para o Antônio de Águida, para a Yasmin, para a do Carmo, para a Marli, para o Antônio Alexander, para o Antônio Bento, para o Dionísio Benante. Vamos orar também para o Gustavo, para o Pastor Douglas, para a Cris Mendes, para o Pastor Diolindo. Vamos orar para a Maria Raimunda, para o Pedro Eduardo, para a Maria Aparecida, para o Pastor Marcos Antônio, para a Maria Helena, para a Esther e para você que está aí conectado com Deus. Que coisa linda, maravilhosa, o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui. Salmo de número 23 O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pela vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente, a misericórdia durará para sempre no meu coração, queridos. Que bom estarmos juntos. Bom dia para a José Filma, bom dia para a Débora Rana, bom dia para a Neide e bom dia para a Gislaine. A Gislaine está com um probleminha, o Facebook dela está bloqueado. Bom dia para mais quem que está aqui. Benedita Ramos, glória a Deus. O pastor Jaime está pedindo oração para a Esther, né? Que ela saiu da fronte da casa, mas o intestino grosso está inflamado. Nós vamos orar, né? E Deus vai tirar essa infecção e ela vai ser curada em nome de Jesus. Bom dia para a nossa irmã Edilene Campelo, bom dia para a Benedita Ramos e bom dia para vocês que já estão aí ligadinhos e conectados com Deus através da live. Que maravilha, que bom! O Senhor é aquele que honra a nossa fé, porque não há Deus maior do que o Deus que nós servimos. Vamos falar com ele, mas coloque aí primeiro o copo de água, a peça de roupa, a fotografia, o documento, coloque aí as chaves e nós vamos interceder a Deus. Cadê o Marcos Gobi? Alguém me dá notícia do Marcos Gobi? Já faz dois ou três dias que ele não aparece na live e eu estou preocupado com isso. Alguém está sabendo de alguma coisa? Compartilha com ele e vamos ver se ele aparece. Glória a Deus, bom dia para a Caroline. Ainda não chegou a família Andrade, né? Mas daqui a pouco vão aparecer por aí. Vai compartilhando a live e Deus vai abençoar a tua, a minha e a nossa família. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. A Caroline também está com problema para entrar na live, queridos. A internet dela é lá. Então se a Caroline não aparecer por aqui, os irmãos já fiquem sabendo. A Gislaine está com o Face bloqueado por dois dias, me parece, que ela mandou a mensagem lá para mim. Oh, Jesus amado, daqui a pouco eles bloqueiam o meu. Porque o meu eu posto muitas coisas, né? Tanto da palavra de Deus como, às vezes, algum interesse, alguma coisa interessante, relevante a nós da igreja. Porque, às vezes, a pessoa pensa que nós, cristãos, devemos só participar e compartilhar coisa de igreja da Bíblia. Mas não, tem muitas coisas que envolvem a igreja do Senhor e nós precisamos estar atentos, precisamos estar combatendo, precisamos estar lutando. Pelo fato de, se o bem calar a boca, se o bem recolher, se o bem acovardar, o mal toma conta. Se o bem não se levantar, o mal toma conta, o mal começa a mandar. E nós precisamos posicionar, muitas vezes, para não deixar o mal criar raiz, para não deixar o mal vir tomar conta. Já imaginou o mal mandando na igreja? O mal que eu falo, vocês sabem o que é, né? Os adversários de Deus mandando na igreja, dando ordem para as igrejas. Sangue de Jesus tem poder. Então, às vezes, nós, cristãos, precisamos nos posicionar. Não é cruzar o braço, não, deixa que Deus resolve. Não, Deus não resolve nada, não. Se nós não colocarmos a nossa fé em prática, Deus não vai fazer nada por nós. É o que eu falo, é a mesma coisa que você está pedindo uma benção para Deus. Às vezes, você cruza o braço e fala, bom, Deus vai resolver, Deus vai me dar a benção, porque Ele sabe que eu estou precisando. Ele sabe que você precisa, mas Ele não vai te dar coisa nenhuma. Se você não pedir, não buscar, se posicionar, levantar, clamar, buscar, você nunca vai ser abençoado. E, às vezes, eu vejo muitas pessoas, por falta de entendimento ou conhecimento da palavra de Deus, então, acontece alguma coisa ou vai acontecer alguma coisa, então, eu vejo muitas pessoas falando, É, é a vontade de Deus, foi pela vontade de Deus. Mentira! O diabo está te enganando se você pensa desse jeito. Que vontade de Deus, o quê? Presta atenção. A vontade de Deus é uma coisa, a permissão de Deus é outra. Se você disser que foi a permissão de Deus, tudo bem, porque Deus permite que aconteçam as coisas, até porque eu falo, às vezes eu falei sobre políticas, sobre eleição, né? Eu falei, Deus, não é a vontade de Deus que aconteceu, não, é a permissão de Deus. Por quê? Porque Deus não vota, Deus não vai lá, é você que vota. Se você votou errado, Deus não vai interferir, Deus não vai cercar, Deus não vai falar, não, opa, você votou errado, corrija aí, não, não faça isso, não. Então, a permissão de Deus é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Você acha que Hitler ser um presidente que matou muitas pessoas, que acabou com um país comunista, você acha que foi a vontade de Deus isso aí? Que ele foi colocado lá pela vontade de Deus? Não, Deus não queria e nem quer essas coisas. Ele não foi colocado pela vontade de Deus, e sim pela permissão. Por quê? Porque Deus permitiu, ó, vocês querem pôr esse bicho aí pra governar vocês? Então tá aí, o povo tem o governo que merece. Então, às vezes, acontece algo na nossa vida de errado, é, mas é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, não. Deus não quer que aconteça nada de errado pra nós, Deus só quer pra nós o bom, o melhor. E às vezes nós ficamos iludidos, o diabo soprando essas mentiras nas nossas ouvidas, e nós acreditamos e até falamos. É, mas aconteceu, foi a vontade de Deus. Não, não foi a vontade de Deus. Foi a permissão, ele permitiu que acontecesse. Mas ele não é a vontade dele. Às vezes, nem sempre é a vontade de Deus. Deus jamais vai querer mal pra ninguém, Deus jamais, já pensou se você vai correndo aí a 200 por hora, 180 por hora num carro, pista molhada, escorregadinha, e você bate de frente lá e morre, mata a sua família inteira, aí vem alguém, é, foi a vontade de Deus. Que vontade de Deus? Foi Deus que correu a 180 por hora? Foi Deus que mandou correr a 180 por hora? Foi Deus que fez você bater aí de frente com outro carro? Não, isso não é a vontade de Deus. Permissão, por que que ele permitiu? Porque você estava errado, correndo a 180 por hora numa pista molhada e perigosa, escorregadia. Então, ele permitiu que acontecesse, que é pra dar exemplo pra outras pessoas, pra outras pessoas tomarem por exemplo. Mas que foi a vontade dele? Jamais. Vontade de Deus que você bate lá e se estoura e morra lá? Não. Absolutamente não. Então, vontade de Deus é uma coisa, permissão de Deus é outra. Tá bom? Que Deus abençoe você e a tua família. Vamos orar, queridos? Soberano e eterno, Deus, Pai de graça, poder e de misericórdia, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estamos aqui mais uma vez, porque nós confiamos e acreditamos na tua promessa e na tua palavra. A tua palavra nos garante que tudo quanto nós pedimos, se nós tivermos fé, nós vamos receber. E nós estamos aqui, confiante de que a resposta já está sendo enviada pelos anjos. Que o Senhor responda o pedido de cada irmã, de cada irmão das crianças que ora com a gente e com o povo que está na presença do Senhor agora, buscando a tua face. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar nos nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito. Pai, eu sei que se nós vivermos sem a tua graça, nós vamos perecer, nós vamos errar, porque nós somos humanos fracos. Mas se o Espírito Santo nos guiar, habitar no nosso coração, no nosso corpo, ele vai nos guiar. E guiando ele, nós vamos só fazer as coisas certas. Então continue o Espírito Santo habitando em nós e nos guiando. Nos dando inteligência, sabedoria e nos dando a graça e a paz. Que os nossos negócios sejam adoçados pelo teu poder, Senhor. Que o Senhor esteja no centro. Que nós não passemos ninguém pra trás e nem seremos passados. Que o Senhor, meu Deus, faça uma balança justa pras nossas vidas. Que o Senhor abençoe o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos, o pão sobre a mesa. Abençoe o celeiro para não faltar o pão. Que o Senhor abençoe o nosso coração. Que o Senhor não abençoe os nossos dias. Que sejam dias de realizações, de sonhos e milagres. Muitíssimo obrigado, Senhor, por estar mais uma vez ouvindo o nosso clamor. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Porque a tua unção e graça e misericórdia é que nos leva, Senhor, a estar de pé. Por nossas forças teríamos já sido derrotados. O inimigo é muito mais poderoso e forte do que nós. Mas o Senhor nos sustenta. O Senhor nos protege. Ainda que eles lançam e atiram dardos e frechas em nossa direção. Mas o teu escudo nos protege. Ainda que eles armam ciladas, laços. O Senhor tem nos livrado, Senhor, do laço do passarinheiro. Da peste perniciosa. O Senhor tem nos livrado, meu Deus, de tudo aquilo que nos presta e nos serve. O Senhor tem abençoado os nossos dias. O Senhor tem nos dado saúde. O Senhor tem nos dado a paz. O Senhor tem abençoado o nosso lar, o nosso cotidiano. E nós te agradecemos por isso. Às vezes eu paro pra pensar e começo a imaginar como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é amor. As vezes eu não sou merecedor, ainda que eu procuro de todas as formas e maneiras de estar reto na tua presença. Mas somos falhos. Somos pequenos. E às vezes nós caímos em tentação. Mas o Senhor nos livra, o Senhor nos guarda. Não permita que pequemos contra Ti, Senhor. Não permita que o diabo nos engane. Não permita, meu Deus, que o diabo coloque desejos maliciosos no nosso coração. Expulsa o demônio Pombagília, o Tranca a Rua e todos os demônios, Senhor. Que são milhares e a gente não sabe o nome. Mas também não queremos saber. Não importa o nome. O importante é que o Senhor está expulsando eles de perto de nós. E nós estamos sendo livres, abençoados e protegidos. Pai, venha nesse momento ao encontro de nossas necessidades. Tem pessoas precisando de cura. Pessoas precisando de cirurgia. Pessoas precisando de milagre. Pessoas com a doença irreversível. Pessoas que estão, meu Deus, carecendo muito de um milagre. Só o Senhor tem poder pra isso. Visita o Joaquim Ursino. Visita o Dionísio Benante. Visita a Maria Aparecida, sogra da Estela. Visita a Maria Helena. Visita o pastor Jaime. O Douglas, o Alain. A Esther, Senhor. Tira essa infecção do intestino da tua filha. Tu és um Deus puro, verdadeiro. E ela vai ser curada. Porque eu estou profetizando a cura sobre a vida dessas pessoas. E sei que o Senhor está me ouvindo, porque o Senhor me colocou aqui como um instrumento, um vaso. Um vaso de honra. E eu creio muito no poder da oração. E eu creio, meu Deus, quando eu estou orando. Sei que o Senhor está me ouvindo. Sei que o Senhor responde quando a pessoa merece, quando a pessoa busca com fé. Então, meu Deus, eu te clamo mais uma vez. Responda. Antecipa, Senhor, esse atendimento. Eu sei que a filha é grande. Eu sei que milhões de pessoas, nesse momento, estão lhe pedindo algo. Mas o Senhor ouve a todos. O Senhor é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor está também nos ouvindo. O Senhor sabe o que nós precisamos. O Senhor vai nos dar a graça. Nós vamos testemunhar dos milagres. Ó, Pai amado, Pai querido, visita o pastor de Olindo, a Maria Raimunda. Vai visitando a Joélia. Vai abençoando os Tua filha e toda a Tua família, Senhor. Meu Deus, eu não sei qual é a necessidade das pessoas que estão orando comigo. Eu só sei de uma coisa. Que o Senhor é fiel em cumprir com a Tua promessa. O Senhor prometeu que vai dar. O Senhor prometeu que vai responder. O Senhor prometeu que vai atender. Então nós estamos firmados na Tua palavra. Confiante na Tua resposta. Na certeza de que o Senhor é fiel em cumprir com as Tuas promessas. Pai, abençoa esse lar, essa família, esse casamento, essa esposa, esse marido, esses filhos, esses irmãos. Abençoa todo o ramo familiar, principalmente das pessoas que oram comigo. Meu Deus, eu quero mandar aqui o meu carinho especial para todos que estão orando comigo. Para que o Senhor abençoa eles agora, em nome de Jesus. Toma conta da vida do pastor Jaime e da Mara. Que o milagre aconteça o mais rápido possível. Para nós testemunharmos dessa grandeza. Meu Deus, abençoa a Débora Rana, o Hernandes e toda a Tua família, Jesus. A mamãe, a irmã, o irmão, o cunhado, a cunhada, os sobrinhos. Abençoa todos agora, em nome de Jesus. Pai querido, a Benedita Ramos, meu Deus. Visita ela agora com toda a sua família, meu Deus. Abençoa Jesus, o seu bisneto, a neta, toda a família, os filhos, o marido. Cubra com Tua graça e com Teu sangue. Que o Senhor, meu Deus, estenda Tuas potentes e abençoadoras mãos sobre a vida da José Vilma, do Edivaldo e de toda a sua casa, Jesus. Eu creio, meu Deus, que o milagre vai acontecer na vida dessas pessoas. Que o Senhor visita a Edilene Campelo, o David e as crianças, meu Pai. Em nome de Jesus, a Gisleine, o Roberto, a Caroline. Abençoa, meu Deus, também a Rebeca. Abençoa Yasmin, a Duda, a Helena. Todas as nossas crianças, a Maria Eduarda, a Ana Lauro Pedrinho, a Vitória. Que o Senhor abençoe a todos. A Mariana, a Heloísa. Vai, Senhor, visitando. A Carolzinha, meu Deus. Visita, meu Pai. Visita a Ivanilde, o Marcos, a Heloísa, a Mariana. Vai abençoando essa família, meu Deus. Para a glória e honra do teu santo e poderoso nome. Abençoa, meu Deus, nessa madrugada, todos os irmãos que estão pedindo. Que o Senhor vai fazendo milagres. Tem pessoas precisando do milagre, Jesus. E eu sei que o Senhor está agindo. E operando o Senhor, ninguém pode impedir. Visita a Joely agora, com o poder de cura. Pastor de Olindo, Pastor Jaime, o Joaquim, a Maria Helena, o Pastor Douglas, a Cris Nendes. Vai visitando a Esther. Meu Deus, eu creio que o Senhor está abençoando nessa madrugada. Tu és fiel, Senhor. Fiel até o fim. Meu Deus, consagre e abençoe esse copo com água. Unja ele para que as pessoas, ao tomarem, recebam a benção, a graça e a paz. Que o Senhor também consagre essas peças de roupa, essas fotografias, esses documentos, as chaves. Abra a porta do emprego a quem estiver desempregado, buscando por essa oportunidade. Abençoa a família Ferracioli, o Osney, a Isabela, a Adriana. Abençoa, meu Deus, os irmãos que não estão conectados na live. Mas que o Senhor dê a graça e a benção. Que o Senhor dê a paz. Que o Senhor dê a misericórdia. Pai bendito e amado. Que o Senhor abençoa, meu Deus, as nossas vidas. Que o Senhor cuida dos nossos adversários. Dê saúde e vida para eles verem a nossa vitória de pé. Para que eles tenham que aplaudir a nossa vitória. Meu Deus, que o Senhor afaste de nós os invejosos, os avarentos, os chiquentos, mentirosos, caluniadores, falsos amigos, falsos profetas. Afasta de nós os malfeitores, os marginais, ladrões, salteadores. Afasta os estrupadores, os traficantes. Leva para bem longe dos nossos filhos e netos. Não permita, Senhor, que esse povo apadrime ninguém da nossa família. Liberta os jovens que estão no lamassal das drogas, do tabagismo, do alcoolismo. Liberta, meu Deus, todos os adolescentes, as crianças. Não deixa que elas caiam nessa tentação. Não deixa que esses demônios venham influenciar na mente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens e adultos. Liberta, meu Deus. Pai, coloque o anzol na boca dessas pessoas que estão desviadas. E puxa eles de volta, Senhor. Se eles não querem vir por bem, que eles venham pelo anzol. Como diz, meu Deus, um grande amigo meu, pastor, que é melhor vir pela rede do que pelo anzol. Se a pessoa, a rede não machuca. Mas se a pessoa não quiser vir pela rede, que está sendo lançada, que venha pelo anzol. Que fere a boca, mas que a pessoa volte. Traga de volta, Senhor, para o seu aprisco. Faça essas pessoas compreenderem que só tu és o Deus da salvação. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, o dia de hoje, esse final de noite. Que a vitória seja nossa, em nome de Jesus. Amém. Colocou aí o seu copo com água? Toma a tua água com fé e acredite no poder de Deus. Glória a Deus. Eu vou montar um estudo sobre a oração. E nesse estudo, eu quero abranger-lo sobre, para tirar dúvida de muitas pessoas, que tem pessoas que falam assim, é, a Bíblia diz que nós temos que orar pelos nossos inimigos. É isso mesmo? A hora por ele. Às vezes a pessoa errou numa decisão. A hora por ele, para dar certo. Nós temos agora que orar por ele. Epa, epa, epa! Será que temos mesmo? Será que nós temos que pedir a bênção para os nossos inimigos? O que você acha? Ou você acha que a oração que a Bíblia diz, às vezes, é para castigar aquela pessoa? Porque a oração não é só pedir bênção, não, irmãos. A oração não é, Senhor, derrama a ouro aí do céu para mim ficar rico, derrama um carro, uma fazenda. A oração não é só isso, não. Quando Jesus diz assim, orai para aqueles que vos perseguem. Que oração você faria por eles? Para quem está te perseguindo? Para eles ser abençoados e continuar te perseguindo? O que você acha? Ora para aqueles que te perseguem. Jesus abençoa o Pedro lá, ele está me perseguindo, dê muita saúde e bênção para ele. E o que vai acontecer? Ele vai ser abençoado, vai ter muita saúde, muitas bênçãos, e vai continuar te perseguindo. Mas eu não vou falar agora, não. Senão daqui a pouco, quando eu montar estudo, vocês falam, eu já sei, o Senhor falou. Então, eu vou dar, montar um estudo sobre isso aí. Principalmente esse negócio aí de orar pelos inimigos, orar para quem te persegue, orar para os seus adversários. Eu oro sim para os meus adversários, para eles ficarem bem longe de mim e se danarem para lá. Não, estou brincando, mas eu vou falar no estudo. Talvez seja isso mesmo, mas agora eu não sei, não vão ficar sabendo se é ou não é. Vou fazer o estudo, depois eu vou postar para vocês aí. Combinado? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela tua companhia. Espero você meia noite que vem para nós orarmos juntos e sermos abençoados. Que a graça de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja viva e reina em nossos corações e agora e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te protege, Deus te guarda, Deus te livre em nome de Jesus. Estejam todos recebendo as bênçãos de Deus. Agora eu profetizo a bênção de Deus sobre a tua vida. Aquilo que você precisa está buscando que Deus possa estar liberando agora em nome de Jesus. Muitíssimo obrigado pela tua companhia e que você volte a orar comigo meia noite para nós juntos sermos abençoados e termos um dia cheio de paz. Bom dia na presença do Senhor. Dormam com Deus e todos estejam meia noite orando comigo. Amém? Beijo no seu lindo coração. Amém. Amém, Jesus. Ei, o estudo que eu estou falando é baseado na Bíblia, viu? Amém. Amém. O que é isso?